Beleza, bora a gente vai machucar mais um capítulo de veículo, eu acho. Eu acho que o Chewbacca, que o time que está ganhando não se mexe, não é? Ah não, é capítulo de boneco. Chewbacca mesmo, então. Cuidado com essas porra que elas te empurram. Que porra não, né? Se você cair em cima daquelas naves que estão passando, é capaz de ser levado para o início da fase. É foda, né? Vem pra cá! Vem pra cá! Da puta! Caralho, tô meio uma... Que porra, você tá indo aí? Beleza, é um pouco de natural pra não cair, pra fazer tem abismo pra caralho. Ah! Ah! Ui! Ui! Ai, esqueci dessa parte! Não! Que pariu! Não sei por que o jogo tá me apontando pro luto toda hora. Eu não quero ir com ele. Vai ter um monte de fase que eu vou ter que usar o look, então eu não preciso dele agora. Ai, caralho! Olha o inimigo protegendo o outro! Filho da puta! Ah! 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 Estou tendo muitos problemas com ele, então. Não preciso dele agora. Fora! Não sei daí! Ah, pô! Não sei daí! Vou que matar! Ah! Fica com ele! Pode matar! Ataque de gelatório do Chewbacca é muito foda. Problema... A plataforma é muito pequena. A plataforma é muito pequena. Vamos com o Chewbacca mesmo. Eu o melhor para essa situação. Não tem jeito. O Chewbacca é melhor. Eu acho que o Chewbacca levou o luplo por causa do sábio dele para o luplo. É de eu tirar aquele inimigo do caminho. Vou tentar se não der céu dessa vez. Vai, cara! Sai da minha frente! Tá vendo como é foda essa parte? Chega, né? Morre, caralho! Aê! Agora que vai ser elas. Peraí, peraí, peraí. Consegui achar ele. Fica de boinha aí! Caralho! Valeu! Bicho chato! O Alex! Eu morri! Acabou minha energia! Como? Puta que pariu! Vou usar o Luch. Pauzei, tem que querer Beleza Pô, ele tá bem mais fácil de passar agora Por causa do freeze É bom não abusar desse poder Fiquem de boinha aí Viu pra caralho, né gente Fica aí Eu desço a fase A gente nunca sabe pra que essas plataformas vão Ou eu vou pro lado Essas facas do caralho Puta que pariu NÃO NÃO Caralho Puta que pariu A plataforma que eu tô acumulando É, vamos botar meu nome aqui A gente vai voltar Bebê, a gente vai voltar Fiquei em terceiro lugar no ranking Boa, ainda tem mais três pontos nus Então bora, né Vamos colocar meu nome Que eu cheguei mais longe com ele Até que eu cheguei longe Pra não continuar só Cheguei uma vida extra Timo, não émos assim Caralho Beleza Puta Beleza Puta Tomei uma achadada hein Vai ficar de boinha aqui e esperar Caralho, tô tomando aqui Tomei uma achadada Vamos subir aqui Dá o hill Gás tem tudo mesmo, atiplo Fiquei para isso Uia 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 aaa Uia uia Beleza Puta Lá deus aqui embaixo que temos aqui está firme agora? caralho ok ah, meu Deus esses caras uns que ficam jogando granada caralho voador agora vai ficar fora R2 oba já foi só chamar bom beleza agora eu já me sinto um pouco mais seguro agora eu acho que acho que agora o Chewbac seria mais adequado ah, estou de escuro por que eu não preciso ficar me defendendo eu já estou de escuro o que é bizarro nesse jogo também todos os inimigos machos eles gemem igual ao Luke ah, está vendo? parece que sou eu que estou comendo granada mas não é o amigo escrota né beleza, estou quase morrendo mas consegui passar por relativa segurança nesse segmento os inimigos aparecendo danada ali aleatoriamente eu acho que vou pegar o R2 uau uhu se eu tivesse um arpolo agora agora dá para usar alguns Frees acho que um ou dois vou usar aqui detonador beleza tinha outro detonador ali mas acho que não vai rolar pegar Ai meu deus! O resto é um funcionador Fugiu desses inimigos aqui Que isso? Que tiro é esse? Ei chefe Hum esse chefe Puta que Esse chefe é chato pra caralho Pera ai, o que é isso? Ele não ta conseguindo me atacar? É, mas eu também não to conseguindo me atacar E agora? Como vamos resolver esse impasse? É Poderia sair por favor? Ó Dá pra defender esse ataque Beleza Beleza Pelo não defensável O que é? Eu não queria pegar Aquele item Eu não queria pegar aquele item Mas já peguei né? Já fica buqueizando Tem uma vida aqui rapidão Sai daqui porra Vamos avançando Sai daqui Sai daqui porra Sai daqui porra Vamos esperar Temos um rio aqui pra me ajudar Caraca, eu não acertei ele Beleza Continua assim hein Puta Que tigera Beleza Ai meu deus Opede filha da puta O banco não to acertando ele as vezes Tá me prejudicando Puta Puta Não Não Ai meu deus Tudo bem Vamos lá Vou gelar esse inimigo aqui Porque sim O cara queria pegar todos esses símbolos aqui Mas não vai rolar Escolha dois Ah Ah Que que adianta Ah Vamos ver lá em baixo Opa que pariu Vamos restaurar aqui Caralho que que eu... Ah Vou tentar fazer sério agora Vou tentar fazer sério agora Eu to muito perto dele Esse é o problema Ah Ele vai ficar só nisso Ah 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 Não Tô bombando Que pariu Ah Tomei de novo Ah Tomei de novo Beleza Beleza Uh Ah Ah Ele ta mesmo na metade da gra... Puta Beleza Me enganou Me enganou Me enganou Beleza Fica pulando ai de boa Oh Dá pra pular esse ataque Acho que é melhor do que defender Mas é um pouco mais arriscado Puta que pariu Ah Foda Vou pegar esse cara aqui Que praxe bom Dá vidinha Beleza Beleza Guardamos Guarda tomador Guarda tomador Eu to mais comigo daqui Porra outro? Não pare de aparecer Não pare de aparecer Vou tirar tudo isso aqui Agora ele ta bem ele É melhor não fazer estratégia da defesa não Melhor dar o pulo duplo Dá pra ver como ele vai soltar o ataque Vou tirar Caralho Caralho Beleza Fica de boa aí, hein? Assim tem mais alcance. Segura pra cima. Beleza. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando. Fica de boinha, fica de boinha, beleza, toma, filão de derrotando o chefe com o Loki, vamos acostumar com isso. Tá acabando. Amém.